Nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Música O de Lovê